A CIDADE NO BRASIL A menina queria ser enfermeira para tratar de crianças. Não seguiu por aí, mas a vontade de estudar a vertente pedagógica levou a frequentar a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Lecionou educação musical no ensino público e em várias creches e jardins de infância do concelho e ainda tocou saxofone na banda de rock à ukulemia. Hoje em dia trabalha no Colégio Atlântico, onde para além de dar aulas de música, desenvolve vários musicais de cariz solidário que se enraizaram na comunidade. É o caso do Concerto Solidário Anual e das atuações em grandes palcos do país, do coro Vozes do Atlântico. As festas populares do Seixal, mais o Natal sem Hospital no Seixal, Casino do Estoril, Coliseus de Lisboa e do Porto e a Culturgeste foram alguns dos sítios onde já atuaram. Tudo começou para ajudar a Associação de Ajuda Humanitária da Amatoamão, da qual é voluntária desde 2012. Esses concertos têm por fundamento engariar donativos para a Associação que em carrinhas de voluntários percorre as ruas do Conselho do Seixal para levar bens alimentares à população carenciada. Em 2020, Ângela Moraes foi um dos rostos do estudo em casa, uma experiência com proporções gigantescas que levou a receber a menção honrosa de adaptação e inovação de ensino à distância pela Global Teacher Prize Portugal. Ângela Moraes é casada, tem dois filhos e adora ser professora. Para ela, a educação também é efeto, partilha e envolvimento pessoal. E quando a educação se junta à música, o resultado é uma linguagem que a liga de forma única ao mundo e aos outros.